O que ouve a palavra e não pratica, ele não creu. Ele pode ter até acreditado, mas não creu. O outro que ouviu e praticou, esse é o que verdadeiramente crê. A pergunta é, o que que tem? Que tipo de crença você tem? Que tipo de crença você tem? Eu vou dizer para você uma coisa. Você pode ser fiel, você pode ser uma pessoa fiel na igreja, cumpridora dos seus deveres na igreja. Você pode ler a Bíblia, orar, fazer jejuns, mas se lá fora você tem um comportamento contrário àquilo que está escrito, que você sabe que é errado, então tudo que você faz dentro da igreja não vale de nada. Nada absolutamente, as suas ofertas não valem nada, nada, os seus dízimos não valem nada, nada vale alguma coisa. Porque a consideração que você tem que ter, que nós temos que ter com Deus, é 24 horas por dia. E 365 dias no ano, não se tira a férias de Deus, amém? Não se tira a férias da fé. Então, você tem cabeça, você tem consciência, você tem inteligência, você sabe, você tem tomado conhecimento. Agora, a escolha é sua, entre praticar aquilo que você sabe ou fazer aquilo que você quer fazer.